Fala aí pessoal, aqui é o Veno Xtreme trazendo mais um vídeo de Clash Royale aqui no canal galera E hoje a minha loja tá épicamente épica galera Cês tão vendo que tem aqui várias coisas boas pra gente E por um preço muito, muito, muito acessível No vídeo de ontem galera, nós fizemos uma batalha Utilizando o Mega Servo na Arena Lendária Vencemos, foi maneiro pra caramba E todos os dias tá saindo vídeo de Clash Royale aqui no canal galera Graças a vocês que tem me dado esse apoio enorme galera Tá sendo, cara, os vídeos de Clash Royale Tá sendo os vídeos que mais tem recebido apoio aqui no canal Então aqui eu peço a comunidade do Clash Clash Royale ou Clash of Clans Deixa aqui aquele like muito importante Se você é um Xtreme bolado galera Deixa seu like aqui agora E vai ali pros comentários e escreve Tio Verão, eu sou um Xtreme bolado E dei like aqui no início do vídeo Eu vejo todos os comentários galera É muito bom ver quem acompanha a gente Ver as fotinhas de perfil E o nome do canal da galera É muito bacana isso Então já saibem, deixem o like E comentem que você é um Xtreme bolado Bom galera Nós temos aqui na nossa loja de cartas Entrou agora há pouco Entrou há 6 minutos E eu já vim aqui correndo pra ver o que ia ser as novidades Tem aqui o Mega Servo galera 100 cartas do Mega Servo Por 150 gemas Isso é bom Lembra que eu falei Que o meu Mega Servo Ele tá aqui no nível 6 Mas que as minhas cartas raras Costumam estar em nível 7 ou 8 Se bem que a maioria das minhas cartas raras Estão nível 8 Estão todas nível 8 Com a exceção aqui do Da Lápide Que eu não uso Eu nem Nem vou mexer E A Fornalha Também não uso Fornalha Lápide e Fornalha São as duas únicas Cartas raras Que estão nível 7 Porém o nosso Mega Servo Tá nível 6 E eu quero fazer um upgrade dele galera Pra nível 7 pelo menos E aqui galera Esse aqui tá muito barato Tá muito barato por quê? Porque vem um baú mágico Vem 1200 gemas E vem 100 mil de ouro Vamos fazer uma conta aqui Rapidamente rápida galera Um baú mágico Ele custa 800 gemas Beleza? 100 mil de ouro Tá aqui embaixo Ele custa 4.500 gemas Ou seja 4.500 gemas Com 800 5.300 5.300 Com mais 1.200 gemas Que vem 6.500 gemas 6.500 gemas Por 9 dólares e 99 centavos A minha conta Tá em dólar galera Por isso que tá assim 9 dólares e 99 centavos Cara Isso tá muito 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 barato Ou seja 6.500 gemas Por 9 dólares E nós temos aqui ó 6.500 gemas Por 50 dólares Está 40 dólares Mais barato Beleza? Nosso som já voltou Ao normal Que nem Somando aquilo tudo Vai dar 6.500 gemas 6.500 gemas Tá aqui 50 dólares galera E aqui pra gente Tá saindo apenas Por 10 dólares Compensa muito Temos um desconto Temos um desconto De 40 dólares Ou seja É 39 reais Aqui né Se for converter Pra reais Vamos colocar 40 reais Isso é Muito bom Então vamos fazer o seguinte Eu vou comprar Aqui a minha Carta Mega Servo As minhas 100 Comprar pilha 100 cartas Vamos comprar agora Quer comprar? Sim mano Beleza Compramos nosso Mega Servo Já vamos dar aqui Uma upadinha nele Hard Vamos colocar ele aqui ó Nível 7 Vamos melhorar ele Beleza Já temos uma carta nova Que saiu recentemente E ela já pegou Nível 7 Galera A gente é muito bolado A gente é muito boladão E agora vamos voltar aqui E vamos comprar Esse Bauzinho Aqui galera Pra isso Eu tenho que Entrar na minha Conta bancária E colocar Dinheiro Vou colocar aqui Dinheiro E já volto Beleza galera Vamos comprar agora Porque a gente É maluco Obrigado por ter comprado E já vem logo de cara O nosso baú mágico Galera Beleza 559 moedas 8 canhões 2 Mega Servos 19 flechas Tá quase o pano Pro nível 10 22 hordas de Servos Servos Eu quero que Queria muito que viesse Uma carta épica agora Que a última seria lendária Mas não vai vir É Torre inferno E agora Lançador Cara Isso foi muito bom Muito bom Galera Conseguimos comprar Por 10 dólares Uma coisa que custaria 50 dólares Aquilo tudo ali Equivale ao mesmo Que 6.500 gemas Galera E a gente conseguiu Comprar ali por 10 dólares Essas promoções Que aparecem Cara É muito boa Recompensa Da oferta especial Esta oferta Limitada a uma compra Eu acho que só aparece Eu não tenho certeza Só aparece pra galera Que tá na lendária Ou não A galerinha Que não tá na lendária Diga aqui nos comentários Galera Pra eu saber Se tá aparecendo também Essas coisas aqui De oferta também Tipo uma oferta Que você perdeu Na Arena 5 Na Arena Pico Congelado Eles estão agora Oferecendo as ofertas Caraca Mano Isso tá muito fera Muito fera mesmo A gente tem aqui Algumas cartas Pra upar já Mas são cartas Que eu de momento Não uso Eu talvez galera Vá começar A usar o Bombardeiro Talvez eu vá começar A usar ele Porque é uma carta Muito boa E também aqui Os Servos A gente pode usar No lugar da Horda De Servos Esqueletinhos Não penso em usar Só mesmo Pra rotacionar As cartas Nós temos ali também O Morteiro Pra atualizar E o Espírito De Gelo Galera Eu sei que eu tenho aqui Cartas boas Pra gente upar Porém Eu vou usar meu dinheiro Com muita cautela Porque ali ó É 20 mil Cada uma Mas eu tô ali com 200 Vendo Mas tu tá com 200 mil De ouro Eu sei Eu tô com 200 mil De ouro Por quê? Porque eu tô guardando Pra comprar a princesa Cara Quando Cara Um dia vai aparecer Quando aparecer A princesa Aqui Eu vou comprar Todas as princesas Que tem direito Cara Vou encher meu deck De princesa Porque a gente é maluco Cara E conseguimos comprar Muito 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 barato Tudo que a gente comprou hoje Caraca Eu faço esses vídeos Mostrando isso Porque Eu sei que a galerinha Também curte Abrir esses baús mágicos E pegar Essas Essas cartas Raras Pegamos 100 Mega Servos Caraca 100 cartas Mega Servos Uma vez só Foi muito bom Pegamos 1200 gemas E 100 mil De ouro Cara Foi muito bom Isso aqui E eu gosto de compartilhar Essas emoções Aqui com a galera Fiquem ligados Que amanhã vai sair Um vídeo da gente Fazendo um vídeo Especial novamente De Clash Royale Porque todos os dias Tem vídeo de Clash Royale Aqui no canal Galera Fiquem atentos E todos os dias 4 vídeos por dia Galera Nosso vídeo vai ficar por aqui Obrigado mesmo A todos vocês que assistiram Um super abraço Fiquem bem Tchau